Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.history Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS. Hoje eu vou falar para vocês, tenho o prazer de falar para vocês, sobre um conjunto aqui de microjogos que foi lançado no Diversão Offline pela Potato Cat, na verdade uma parceria da Potato Cat com a Diceberry. A Diceberry, os jogos são do meu amigo Iago Pífero, que eu tive o prazer de trabalhar com ele no Enchanted Cubes, ele fez a ilustração, cheguei a trabalhar com ele em outro projeto também, do Herói de San Vilano, acabou a ilustração dele não ficando na versão final, mas muitas das ideias dele ali, de conceituais ali, acabaram indo para o jogo final. Então um abração aí para o meu amigo Iago, e fico muito feliz que ele tenha lançado seus joguinhos, e fico muito feliz que o mercado brasileiro esteja absorvendo aí essa ideia dos microjogos, espero que você faça bastante sucesso. Eu vou começar falando aqui do Sudokiller, é um jogo aqui, ele tem um... ele vem aqui com um manualzinho, ó, tá? Vem com um bloquinho, tá? Aqui, ó, tá? E ele é bem interessante, vem com um lapisinho aqui também, ó, bem bonitinho, ó, customizado, tá? E aí a ideia é o seguinte, é um jogo para dois jogadores, que um jogador, ele é o assassino, e o outro jogador, ele tem que descobrir o assassino. Na verdade é o seguinte, é, note que você tem seis espaços aqui, né, então você pode colocar números de um a seis, e aí tem um pouquinho daquela regra do Sudoku, né, onde você não pode estar repetindo ali o número nas regiões, nas linhas, nas colunas, tá? E a ideia é o seguinte, é... é... você, o... a pessoa que é o assassino, ela vai escolher um número para ser o assassino, e um número para ser a vítima, né? Então todos os lugares que o número assassino entrar depois do número da vítima, ele vai matar a vítima, tá? Então, é... a questão é o seguinte, você começa ali, cada hora, um colocando um número, e aí a partir de um certo momento, a pessoa que está investigando, ela pode perguntar se numa região teve ou não um assassinato, e a partir daquilo ali, ela tem que tentar deduzir quem é o assassino. Bem interessante, é... é... dá para quebrar a cabeça bem aí, para quem gosta desse estilo de jogo ali, um jogo bem rapidinho e muito bem bolado, tá? O Jackpack Lhama, eu pessoalmente gosto bastante de lhamas, certo? Ele vem aqui com o manualzinho dele no formato de cartinhas, tá vendo, ó? Frente e verso, achei bem legal isso. Tá? E é um jogo de push or luck, onde você vai revelando aqui essas cartinhas, né? Tá? Vai colocando uma atrás da outra, tem algumas regras que você pode colocar, por exemplo, uma carta de lado, e aí, de acordo com os elementos que forem aparecendo, você vai pontuando, né? Então, você não pode deixar aparecerem três medalhãozinhos desses daqui amarelinhos, tá? Note que algumas cartinhas tem ele pela metade, e outros tem até ele quebrado, que te dão uma folguinha ali, tá? Então, é um joguinho de push or luck, você vai anotando ali a pontuação, tá? E quem conseguir chegar ali na maior pontuação primeiro, vence a partida, tá? Vamos lá, agora o último, deixei por último o que eu mais gostei, que é o Magic Flow, tá? Repara aqui, ó, não sei se tá dando pra ver direitinho, é um rapper ali, ó, com uns poderzinhos saindo pelo olho ali. Então, a ideia é o seguinte, você tem uns monstros, e a sua forma de derrotar esses monstros é a partir de versos de rap, tá? Então, ó, o monstro, ele tá aqui, ó, tá vendo? Ele tem esse numerozinho em cima, ele tem o nome dele, aqui, por exemplo, a quimera, tá? E esse numerozinho é que tá aqui, tá? Ele é a quantidade de versos que você tem que fazer, tá? E aí, no verso da carta, ele tem no centro a forma, né, que você vai ter que matar esse bicho, que você tem que mencionar isso na música, E tem outros elementos que você também pode, tem que citar, o jogo tem vários níveis aí, tem várias formas de você pontuar diferentes, tá? Então, ó, vou fazer um aqui no improviso pra vocês, ó, vou pegar aqui o golem, que é esse cara aqui, ó, e vou pegar um aleatório aqui, ó, vamos ver, no improviso. Então, eu tenho que matar esse golem com magia, que é esse símbolo que tá no meio aqui, isso aí tem no manualzinho também, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu preparar. Vamos lá! Eu peguei um golem de pedra, e eu vinha na moto e ali tomei uma queda, depois eu peguei um martelo e encantei, Bati na sua cara e no meio eu o quebrei. Valeu, né? Não improvisa ali, quem sabe faz ao vivo. Certo? Então, é isso daí, é um jogo de dar muita risada com a galera, ver o pessoal se embananando ali, na verdade, eu dei uma coxambrada aí no primeiro verso, teria que ver com a galera se avaleu ou não, certo? Mas é isso daí, meus parabéns, Iago, parabéns à Potato Cat, meu amigo Samantha e Kevin, um abração pra vocês também, tá? É, por terem investido aí nesses microjogos, uma novidade aí pro mercado nacional de jogos, os primeiros microjogos aí nacionais sendo lançados aí por uma editora, certo? Então, um abração a todos, quero ver nos comentários vocês falando o que vocês acharam. Até mais, até o próximo vídeo.